Nós vamos pegar o produto de interesse e, na verdade, o meu produto, nesse momento, como nós estamos numa época que pode ser bastante interessante, a época de chuvas, porque os parasitas, na época das chuvas, eles estão no hospedeiro, mas eu tenho condição também favorável de temperatura, umidade, condições para o ciclo de vida livre desse parasita. Então, é interessante essa vermifugação, na época de chuva também. E, na seca, talvez seja até um momento bastante estratégico para a gente estar vermifugando os potros, porque, na época da seca, os parasitas não têm tanta condição no ambiente, em relação a estar favorável ao ambiente. A umidade está baixa, a temperatura, nas nossas condições aqui, na época de seca, também está baixa. Então, os parasitas no meio ambiente não estão em muita infestação, digamos assim. Então, é um momento muito interessante para a gente estar desverminando o hospedeiro, porque se a gente usa, então, esse antiparasitário no potro, no equino, ele vai eliminar esses parasitas com as fezes no meio ambiente. Só que o meio ambiente está desfavorável para a evolução dos ovos para larvas, larvas infestantes e reinfestar os equinos. Então, o meio ambiente está desfavorável para a evolução dos ovos para a evolução dos ovos para a evolução dos ovos.